Aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Siquetão Mais tarde eu vou fazer o vídeo sobre as atrocidades que abateram a igreja nesta quarta-feira santa, não, nesta semana santa que vem acontecendo uma onda coordenada de ataques anticristãos pelo mundo mas antes eu queria continuar um nexo lógico que eu já fiz nos vídeos anteriores é fato que a civilização ocidental talvez não apenas a ocidental eu me arrisco a dizer que a global, embora em alguns lugares do mundo como é o caso do Brasil este fenômeno tenha uma maior saturação é fato que está tudo em uma crise de criatividade não tem mais para onde correr não tem mais como esconder isso os grandes notáveis do mundo já admitem esse fato eu repito, isso não é algo exclusivo no Brasil este problema é de nível global principalmente no ocidente, repito a dizer e embora não seja exclusivo ao Brasil é algo que se manifesta na sua saturação máxima aqui em Terra Supiniquins é algo que os grandes intelectuais já estão afirmando em virtualmente todo mundo em virtualmente toda a humanidade o país há poucos países em que você não vê esse fenômeno acontecendo que é essa crise de criatividade essa crise intelectual por exemplo, a França não me parece estar passando por essa crise de criatividade por essa crise intelectual a França não me parece estar passando a Itália também não me parece estar passando tanto esses dois tem, mas não tanto o mundo latino em geral não me parece estar passando tanto por isso Brasil e Portugal a lusosfera são uma exceção não uma regra embora sejamos uma exceção em que este fenômeno se dá com uma saturação terrível nos termos do Jean-Luc Marion mas é fato que no mundo inteiro não se produz em termos culturais mas nada ou quase nada original nem literatura nem filosofia nem cinema nem na televisão nem na música nem praticar em que coisa nenhuma e por consequência você vê outro fenômeno que é o que? é a vacância perpétua dos postos intelectuais a cada dia as grandes sociedades de aprendizado como é o caso da academia francesa a academia russa a Royal Society a EEEE que é a Academia Americana de Artes e Ciências deixa eu ver mais o que a Real Academia Espanhola até a própria Academia Brasileira de Letras a Academia Portuguesa todos esses centros acadêmicos a cada dia tem uma maior dificuldade de preencher os quadros a cada dia surgem menos pessoas dignas de ocupar estes postos tanto que a Academia Brasileira de Letras por exemplo que é muito criticada nem totalmente com razão nem totalmente sem razão pela direita a maioria dos seus membros tem mais de 80 anos a maioria dos seus membros tem mais de 80 anos a Academia Francesa já está há mais de 10 anos sem ter menos de duas vacâncias ao mesmo tempo a todo instante na Academia Francesa que é talvez a mais clássica instituição sociedade de aprendizado do mundo você tem você tem entre duas até seis cátedras vacantes ao mesmo tempo por quê? porque os antigos vão surgindo e não existem novos notáveis para ocupar os seus postos as grandes universidades a mesma coisa a cada dia você tem menos notáveis para serem aceitos os seus corpos docentes existe inclusive um temor no mundo anglo-saxônico não apenas no mundo anglo-saxônico no mundo no primeiro mundo como um todo mas isso é mais forte no mundo anglo-saxônico que nos próximos 10 anos vai haver uma aposentadoria em massa nos notáveis e em maior prazo amortes nos notáveis e não haverá ninguém para repouso porque não existe ninguém competente para tal até mesmo as universidades brasileiras que já estão em um nível intelectual catastrófico você vê isso a grande maioria dos professores são velhos já eram ruins a grande maioria os que já estavam velhos os que já vão se aposentar em breve né então imaginem o nível dos que vem por aí do jeito que já estava já estava catastroficamente ruim então imaginem como vai ficar porque essa geração agora veio pífia e a nova geração que vai vir aí que ainda não está que ainda não produziu nada ainda não está ainda não completou a sua formação mentira ela não vai completar nunca a sua formação mas que ao menos em termos acadêmicos não completou a sua formação oficial porque a necessária eles não vão ter nunca esse pessoal aí imagina o que vai ser quando eles vierem substituir a minha geração que ainda não fez nada imagina como vai ser olha isso pode soar estranho para vocês pode soar prepotente mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou ser algum dia um dos grandes do mundo por quê? porque cadê os outros? cadê os outros? cadê? quem é que vai concorrer comigo? estou esperando alguém estou esperando ver quem é que pode concorrer comigo né e então eu lanço o desafio a vocês para para vocês se tornarem alguém capaz de ocupar esses lugares que estão vacantes pela crise absurda de inteligência a crise absurda de criatividade que você tem no mundo vocês vão conseguir eu não sei mas uma coisa eu tenho certeza já a direita brasileira não vai ocupar nenhum desses portos ou quase nenhum ao menos não a direita que já está aí porque tem uma outra direita que está em formação aqui já está aí será esquecida em breve claro que você tem você tem os da antiga geração como Olavo de Carvalho Carlos Nogueira etc etc esses conseguiram já o seu posto agora os da segunda geração não vão conseguir e eu tenho a vaga suspeita de que os da próxima geração também não vão conseguir não vão produzir nada que é a minha geração porque com raras exceções o que eu vejo é o seguinte intelectualmente falando eles se prenderam a projetos falidos se prenderam a projetos falidos como por exemplo um baratrismo vulgar e que até conseguirem essa cultura mínima até conseguirem essa cultura vulgar que não é uma coisa ruim muito pelo contrário até que isso falharam quanto mais conseguir discutir esse povo não consegue discutir sobre nada porque você vê apenas uma retórica vulgar não chega nem a ser uma poética aplicando a tereza nos quatro discursos esse povo parou na retórica e fracassou medir o crime na poética o raciocínio analítico então o raciocínio lógico é o que esse povo é incapaz de fazer é só ver quem grita mais alto nesse ponto intelectual se perderam a defesa de projetos fracassados e no campo material eles se perderam por quê? porque eles não sabiam viver na realidade muitos não quiseram trabalhar não quiseram fazer nada muitos eu acho a risco dizer que essa primeira categoria era a categoria esmagadora os que tiveram oportunidades não quiseram fazer nada muitos que podiam não tiveram oportunidade e aos que não tiveram ninguém quis dar que isso é um outro ponto cego da direita são incapazes de ver quando um amigo um irmão precisa de ajuda no mês que vem eu vou colocar aqui um apoia-se não é para mim não não é para mim não é para mim é para as pessoas que eu vejo que estão passando necessidades porque eu vejo muita gente desse meio de direita não só dele mas também de fora que passa necessidade que poderia estar fazendo muito se tivesse oportunidade se tivesse oportunidade poderia estar fazendo muito mas ninguém tenta ajudar em nada ninguém tenta ajudar em nada eu até eu cheguei aonde eu cheguei com o mínimo de meios necessários mas não custa nada tentar ajudar os que não tem a mesma oportunidade que eu pois bem gente o mundo está cheio de lugares vazios eu aconselho vocês todos a tentarem logo tomar o seu lugar no mundo o meu sempre já está garantido está lá agora eu peço a todos vocês que consigam que procurem esse lugar no mundo que conquistem os lugares que estão vacantes no que vocês precisarem e eu puder ajudar estou aqui agora rezem por mim meus amigos para que eu não recuo diante da adversidade pois um forte abraço a todos e até não se você gostou desse vídeo se inscreva no canal dê o like e coloque assim e até logo